E os médicos do Hospital Ielar de Rio Preto estão atendendo normalmente hoje. O fim da greve foi decidido ontem à tarde, durante uma reunião entre a direção do hospital e a Prefeitura e também o Ministério Público. O promotor Sérgio Clementino propôs um TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, autorizando o município a fazer o repasse no valor de R$ 1 milhão. Bom, a verba tinha sido suspensa por conta de pendências na prestação de contas da instituição e o Tribunal de Contas do Estado foi lá e barrou toda essa movimentação. A assessoria de imprensa do hospital disse agora pela manhã que o TAC ainda não foi firmado, ou seja, não foi assinado, mas que, por enquanto, os atendimentos vão continuar. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, somente na próxima semana vai ser definido se realmente será feito este TAC ou se o problema será resolvido de alguma outra forma.